Não precisa ficar parada, não. Olha, velho, aquele pequenininho tinha muito aqui nessa mata. Eu acho que deve ser muito monótono. Agora está limpa, né, Zabel? Aqui é. Uuuu! Vou cagar a espuma. Ah, que lindo, gente. Uuuu! 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 E aí E aí E aí E aí E aí Olha as ilhas, mãe Que vista, cara A coisa mais linda Muito lindo aqui, hein Olha lá, aquelas lá São as duas ilhas, pai e mãe Ah, tá Cara, que bonito isso Pai e mãe Pai e mãe É pai E mãe Pai Não, são aquelas duas lá Aquelas duas, tá mais longe Aquelas duas lá, que tá no meio Dessa grandona e da outra Caraca Lá é províblico muito festão Ilhas Pai e mãe Tem muitos anos Essa árvore aqui, Gabriel Ah, tem Centenária deve ser, né Muito mais de 100 Cara, de ficar bolado e pensar que só uma criatura criou tudo isso, né Não Aquele cara que é ele mesmo Aquele cara, né Aquele cara que é só ele mesmo Aquele cara que é ele mesmo É Ele que pode dizer Esse cara sou eu Exatamente, ele pode Só ele que pode dizer Mais ninguém Ok O que é ele mesmo, ele pode dizer Aquele cara que é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.